Gostei Já sei até o que o senhor está falando Tá pegando a Dememor Ah, moleque Eu já trazi com ela, avô Deixe de ser mentiroso É sério, ah Como é que é uma xoxota então? Depende, uma xoxotinha ou um xoxotão? Xoxotão Cheque mate, quer saber? Mentira minha Eu não comi ninguém não, o senhor me desmascarou Eu sabia fedelho Dememor Quando é que você vai comer ela? Fala pra mim Ué, tudo indica quando a gente casar Inocente Você tinha que botar ela pelo menos pra chupar Ou então pra bater uma punheta Pra você Ejacular Sabe qual é? Faz bem Mas o senhor Me ajuda? Pois não Essa aqui é uma piranha que eu conheço Ela me deve alguns favorzinhos Mas que foto maravilhosa, que foto bonita O contraste, as cores, super bacana Mas eu não entendo Ela vai me ajudar a comer a Demi Moore, hein? Pensa um pouquinho Peraí, essa moça é prostituta As pessoas transam com ela Então é pra atrasar com ela Lógico, imbecil Por favor É minha filha Eu não entendi direito Ela é uma professora De sexo Igual Penélope Ou ela é uma puta Profissional De carteira assinada e tudo Escuta aqui, menino Tá de zoeira comigo? Eu não entendi, poxa Sua besta Onde já se viu? Um cara de 36 anos Que nunca comia uma mulher Mas eu tentei Ora, não me aborreça Faça isso Depois que você pegar essa puta A Demi Moore vai ser fichinha Ok Vou nessa Eu nem tenho como agradecer, vovô O senhor foi como um pai pra mim Cai fora Tranquilo, então Valeu Essa porra não é meu neto, não